E aí, Totó? E aí, Cadela? Tá vindo da onde, tchê? Mas, barra, rapaz, tô vindo da campanha, meu. Mas o que que tá fazendo por lá, compadre? Ah, tô lá, né? Virei compositor agora. Cadela tem uma música pra ti que é do caraca. Então me mostra aí. Então saca só esse som. Pelo amor de Deus, pode parar. Para com essa gaieta, pelo amor de Deus. Isso aí parece do tempo de antigamente, do tempo da Ariripistola. Tocam umas coisas mais modernas, música pra frente, cara. Bora, Cadela, mano. Tu não gostou desse som, velho. Então saca só, vamos meter uma guitarra aí. O que que tu acha, meu? Quero só ver. Larga aí. Então manda ver, meu guru. Passa a semana lidando no serviço, sem opiando e nem com isso não se cansa. Toma banho num sangão, faz um vale com o patrão, se boleia lá pra cancha. Esse tipo tem devalde, fica os domingos devalde nos bolichos de campanha. É perdido numa bocha, nesse jogo não se afrouxa, apostando vinho e ganha. Passa o tempo mastigando. Pingue, pongue o babalú. Anda sempre com o guaipeca, curte o som de discoteca, sempre fumando liú. Passa o tempo mastigando. Pingue, pongue o babalú. Anda sempre com o guaipeca, curte o som de discoteca, sempre fumando liú. O cabelo é bem lambido, anda com fone de ouvido e usa calça brincurinha. Usa camisa amarela, come pão com mortadela e mirabelo com mirinda. A bicicleta é bem cuidada, tem buzina e porta-carga, com enfeite até nas rodas. Usa óculos e sandálias, comprasos em rodoiaga, pra ficar sempre na moda. Passa o tempo mastigando. Pingue, pongue o babalú. Anda sempre com o guaipeca, curte o som de discoteca, sempre fumando liú. Passa o tempo mastigando. Pingue, pongue o babalú. Anda sempre com o guaipeca, curte o som de discoteca, sempre fumando liú. Vai, esse louco é irado, né, velho? É do tipo escandaloso, fica sempre bem meloso, quando tem um guri olhando. Banca sempre o exibido, reza e quando dá um grito, e passa o tempo cegavando. Toma a serva no gargalo, gosta de cantar de galo, quando fica meio em pedo. Deixa tudo empenhado, volta pra casa lanhado, apesito e sem dinheiro. Passa o tempo mastigando. Pingue, pongue, pongue o babalú. Anda sempre com o guaipeca, curte o som de discoteca, sempre fumando liú. Passa o tempo mastigando. Pingue, pongue o babalú. Anda sempre com o guaipeca, curte o som de discoteca, sempre fumando liú. Passa o tempo mastigando. Pingue e põe o bábalo Anda sempre com o guaipeca Curte o som de discoteca Sempre fuma um bolinho Passa o tempo mastigando Pingue e põe o bábalo Anda sempre com o guaipeca Curte o som de discoteca Sempre fuma um bolinho É isso aí, mano! Obrigado!